B.J.J. Club Senhoras e senhores, eu estou aqui de volta na P9, aqui em São Paulo, na Academia do Barbosa, com Luiz Fernando Panza. Bom, estou aqui com o meu grande amigo Mecha, ou Flecha, vamos fazer... Timidade é fogo, né? Fazer mais uma saídinha da X aí pra vocês. Bom, a gente vai continuar uma sequência com o Panza das saídas da guarda-X, pode ser? É, que sim. É, que sim. Vamos aí. Bora. O que você tem aí, Panza? Outro tipo de X, o cara vai laçar a botinha e vai segurar a X, tá? Esse daqui já é um pouquinho mais simples de sair, mas você tem que ter um detalhezinho na hora de abrir o leque, tá? Eu vou fazer a pegada do mesmo lado do gancho pra ele não poder me esticar, tá? E fazer a pegada na lapela de novo. Essa pegada na lapela pode vir bem pesada aqui, e aqui eu vou ter que desfazer esse gancho. Desfaço o gancho aqui do leque e saio com o joelho aqui no abdômen dele. Então vamos lá, de novo. Tá? O cara que você tá fazendo a posição na X, a hora que ele entrou na X, eu já seguro pra matar a subida dele, tá? Faça essa pegada bem forte aqui no peito dele e a pegada do lado de fora da calça. O importante é você tirar esse gancho aqui, né? Você vai ver esse gancho? É o gancho que eu vou empurrar. É o gancho principal e se você sair desse gancho aqui, você consegue desfazer a posição. Tá? Abre o leque e vem aqui com o joelho na barriga, tá? Aí é bom fazer um sprawzinho e estabilizar o sentimento. Beleza? Valeu, meu amor. Esse aqui foi o Luiz Fernando Pazza, uma das X's. X's. Academia B9 do BJJ Club. O mundo do jiu-jitsu em um só lugar. Puzs! Valeu, meia. Valeu, beijo. Valeu, beijo. Valeu, beijo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma